Música Olá meus amigos, aqui estamos para gravar mais um Sim, aqui está hoje uma encomenda que chegou Para mim dos Estados Unidos, lá do meu amigo Vou botar aqui para ninguém ficar vendo tudo Meu amigo Marcelo, lá dos Estados Unidos Mandou para mim, né? Ó United States Eu sei o que tem aqui dentro É um catálogo, é um handbook Mas nós vamos ver o que mais que tem Que ele mandou umas moedas E eu quero ver que surpresas tem aqui dentro Já já eu vou mostrar isso aqui Vou mudar a posição da câmera aí Para poder olhar aqui embaixo o que vai ser aberto Tá bom? É, aqui está então E nós vamos abrir o envelope Que está muito bem fechado Meu Deus Eu tenho medo de dar um corte no lugar errado Tenho medo Vamos cortar isso aqui Com jeitinho Aqui não deve ser Nada Que não possa cortar Tem até pano aqui dentro Olha só Se eu meto a faca de qualquer jeito Depois do favorito Eu corto um pedaço que isso aqui Do vídeo Para não Para não demorar muito, né? Então se você ver que tem algum corte no vídeo É porque eu estou Ajustando para ser mais rápido Meu Deus Meu Deus Eu não sei quantos Parcotes aqui Por cima do outro Deixa eu tirar Não tem nada Aqui Agora Que nós vamos ver Veio embrulhado Numa sacola Acho que é uma sacola Fita aqui Para prender Olha só Que chique Meu Deus O que será que tem aqui dentro? Vamos ver Meu Deus Olha Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa Isso aqui Olha aí Será que é O que tem aqui dentro? Vamos abrir Depois eu vou ler isso tudo aqui Ah sim Sobre o Sobre o Morgan Dollar Que vai sair Nova série Centenário Legal Olha aí Tem várias coisas Interessantes Isso aqui Vai sair tudo de novo Também Vai ter acesso 2021 Eu já andei Vendo alguma coisa Na internet Olha aí Tem até Para fazer pedido Se quiser Negócio Muito legal Olha aí Tá bom Esse vou deixar aqui Oh my God Aqui temos mais 2021 Novas moedas Aí Muito legal Isso aqui Puxa Tem Várias coisas Aqui Sobre moedas E tal Depois eu passo Alguma coisa Para vocês Se você achar Que dá para passar Muita coisa Bonita Gente Olha só Cada coisa Que dá para vir Muito legal Muito 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 Deixa eu ver Aqui E dentro Não tem mais nada Agora tem O Tcharam Nosso Redbook Ops Olha só Que coisinha Linda Como ele brilha Olha aí Mas vocês estão vendo Que tem uma coisa Dentro Vamos ver O que tem Tremendo De emoção É do Lincoln De volta Tem Ele já mandou E agora está mandando De novo Mais uma coleção Do Lincoln Rapaz Tudo novinha Da selva Aí Tudo flor De cunho Olha aí Que coisinha Linda Depois eu vou ver O que eu tenho De data repetida Ali Eu vou fazer Um sorteio No canal Se prepare Além do sorteio Que vai ter Agora Dia primeiro Olha aí Dia primeiro Vai ter um sorteio De catálogos Que a gente Vai estar sorteando Logo em seguida Eu vou promover Outro sorteio Tem mais Dois Envelopes Aqui dentro Deixa eu ver Se tem mais algum Tremendo Não Mas depois Eu vou mostrar Fazer um com ele Aqui Tá Vamos ver O que veio mais Olha só Quanta coisa Isso aqui Bom dia amigo Olha aí Lá dos Estados Unidos Se importa em mandar Moedas Eu mostrei Umas moedas Que eu comprei Esse errado Eu não comprei Esse não Rapaz Eu mando pra você Aqui É novinha Aí Tá aí Eu tava comprando Moeda Moeda Dessas que a gente Compre aqui Por mais bonita Que seja Flor de cunho Mas não é igual Vim de lá Direto Do Tirar do rolinho E botar aqui dentro E mandar Olha só Que moeda Bonita Olha só Que coisinha linda Novinha A do búfalo Isso aqui É novinha Assim Até que não tem Aqui Muito difícil Ó Isso aqui Eu pedi Pra ele mandar Uma dessa Aqui pra mim Por causa Dessa casinha Aqui Tem uma casinha Dessa aqui Que vale uma fortuna Mas essa aqui Não é Não tem o defeito Que eu Que tem Que é pra ter Novinha Assim Com aquele defeito Muito dinheiro E agora Mais outro envelope Mais três Uau Rapaz do céu Tem um bodão Aqui Meu Deus Meu Deus Como brilha Essa aqui é Proof Essa é Proof Essa é Proof Ó Coisa linda Até moeda Flor de Cunho Proof Maravilhade É muito bom pra nós Aqui no Brasil É espetacular Espetacular Mais uma Mais uma Dessa aqui Olha Eu gosto Dessa 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 Essa aqui Também Quando vem Com defeito Ela vale Um pouquinho Mais Deixa eu ver Aqui Assim não dá pra ver Tem que botar No meu Microscópio novo Que eu comprei E agora Isso aqui Gente Ó Imagina Você tem Todas as moedas Até eu vou Aqui pro lado Pra poder Mostrar melhor Você tem as moedas Com explicação Com as variações Com tudo Olha só Que coisa Espetacular Esse catálogo É o Redbook O livro vermelho De moedas americanas Novinho Ó 2021 Tô explicando Tudo Sobre as moedas Moedas antigas Aqueles aí Tudo Tudo Eu vou fazer Muito vídeo Dessas moedas Aqui Aquela série Que eu ganhei Não Não era Gente Então Vamos fazer o seguinte Vamos tirar daqui Né Sou muito grato Ao meu amigo Marcelo Lá dos Estados Unidos E Tá aqui Todo o material Que ele Que ele enviou Né Tá tudo aqui em cima As moedas Tão tudo por aqui Que eu vou guardar Tudo Selecionar tudo Direitinho Né Catálogos As revistas Tá até o meu Coisa aqui Esse Negacinho Pra guardar O Redbook Olha Legal Valeu pessoal Um abração A todos Muito obrigado Fiquem com Deus E até Mais vídeos Que vem por aí E Tchau 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 Tchau